Olá amigos da rede social, hoje aqui na Musical Rava estamos recebendo aqui nosso amigo Adilson, luteir de metais. Então aproveitamos a oportunidade de apresentar para vocês um pouquinho da luteiria de metais do Adilson, que a partir de então está junto conosco na Musical Rava. Olá Adilson! Estamos aqui na Musical Rava, iremos buscar algum produto para atender a nossa demanda, nosso trabalho de luteiria de metais e madeiras. E vocês que precisarem de alguma coisa para manutenção e conservação do vosso instrumento, entrem na Musical Rava, vocês vão encontrar muita coisa interessante, muito interessante e a preço competitivo, vale a pena. Isso aí! E precisando do serviço de luteiria, se não tiveram contato com a Dilson, vamos marcar o Adilson aqui nessa postagem desse vídeo, mas entrem em contato conosco e indicamos o Adilson aí para fazer a manutenção do instrumento. Lembrando, limpeza e conservação do instrumento é muito importante para a sua saúde física também. Lembre da gente! Musical Rava agradece! Obrigado!